Depois de seis meses na pista, a Tasha me tirou do sério. Ela era a gatinha que não me odiava. Tá, vejo vocês daqui a pouco. Tchau, Tasha. Tchau. Oi, Tasha. Oi, Cris. Tá tudo bem? A gente vai no cinema no sábado. Quer ir? Vão ver o quê? Você é o quê? Crítico de cinema? Diz logo que quer ir. De volta pro futuro. É, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você me convidou pra ir no cinema no sábado? É, vai ser legal. É, vai ser bem legal. Legal é a palavra certa. Eu gosto. Meu irmão, cala a boca antes de eu construir uma máquina do tempo e voltar pra te dar um cascudo. Então eu te vejo no sábado? É, a gente se vê no sábado. Tá. Se eu não tiver, um piripaque até sexta. O Monk tava sempre alerta. Esse é seu irmão? É. Só conferindo. Eu volto em 20 minutos. Tá bom. Ah, e aquela era a Tasha? É, ela me convidou pra ver de volta pro futuro. Sério? Maneiro. É, eu não sabia que ela gostava tanto de mim. Não, não. Eu tava falando do filme. É só você e ela? Não, vai uma turma também. Legal. Vai sentar do ladinho dela? Tomara, né? Quanto vai ser? Ah, sábado. Que sábado? Este sábado. Como é que você vai ver de volta pro futuro com a Tasha quando devia ir pro jogo com o papai? Hum, droga. Esqueci disso. Eu pensei tanto numa garota quando tinha 16 que esqueci que tinha 30. Talvez. Papai não se incomode se eu não for no jogo. Olha, eu acho que o papai vai ficar arrasado. Ele conseguiu arrumar os ingressos de graça. É sábado e ele conseguiu uma folga no trabalho. Quem sabe quando isso vai acontecer de novo? Esse seria um dos melhores dias da vida dele. E você arruinou. Ainda bem que ninguém me convidou pro cinema. Que bom que eu não sou você. Enfim, a gente se vê. Onde se encontra um capacitor de fluxo quando se precisa dele? Atua em cima, sardinhas. Depois ração pra gato, tá? Pra trabalhador, pra pobre e pra velho. Seu pai conseguiu ingresso pro jogo do Mets, não é? E você não vai? Ainda não resolvi. O que tem pra resolver? É uma gata. É a taxa. A taxa? Esse era o código do meu primeiro exercício no campo do Catar. Cara, esquece esse jogo. Eles têm 180 jogos por ano, todo ano. Essa garota te convidou uma vez. Não espera que ela vá te convidar de novo. E eu não consigo imaginar ir pro jogo de beisebol com meu pai. Por que não? Porque não tinha jogo de beisebol na província de Kumagnal. Seu pai foi no Vietnã? Não. Queens. Ele sumiu quando eu tinha dois anos. Não vejo ele desde então. Vinte anos depois, o Monk achou o pai dele na internet. O apelido dele era Mike Militar. Olha, não precisa aceitar a minha palavra não, tá? Eu não vou aceitar. Mas pode perguntar pra quem quiser. Você pode andar com o seu pai. Vai pro cinema. Eu não vou aceitar. 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 Tchau.